E aí A vice-prefeita Nané, estamos ao vivo para todo o Brasil, prefeito Parabenizar vocês As duas, por essa grande festa Está só começando, ainda vai chegar mais gente Qual o sentimento, prefeito, dessa reinauguração Desse grande empreendimento Para a região toda, né? Eu creio que é um dia especial Para vocês principalmente, né? Boa tarde É gratidão, né? A palavra Se define como gratidão Porque é um sonho Não só nosso, mas de todos os Franciscuarense, de toda a equipe E dizer que a gente está muito feliz por essa Alegria de estar, né? Executando essa Reinauguração do estádio Pereirão Para que todos tenham Alegria, porque o esporte, ela traz Alegria, ela traz desenvolvimento, ela traz Cultura, e isso é que a gente quer É trazer alegria para vocês, Franciscuarense Gratidão a Deus Por esse momento tão importante conosco Obrigada, senhor Com certeza vai ser Vai ser uma grande festa Para ficar na história, né? Né, vice-prefeito? Como é que está o sentimento da senhora também Ver esse grande empreendimento Essa grande festa Daqui a pouco tem jogo Daqui a pouco tem festa Está rolando a festa Então, creio que Para ficar na história, né? Boa tarde Boa tarde a todos Com certeza Sentimento de gratidão Como diz a nossa prefeita E resultado de muito trabalho Para esse município Então, nosso sentimento hoje É só de alegria E poder compartilhar Com todos vocês Esse momento tão especial Para nós Prefeito, daqui a pouco tem a cerimônia Vai ter ali a solenidade, né? Daqui a pouco também vai ser aqui A retirada da placa, né? Então, fala um pouquinho da agenda A gente está ao vivo para todo o Brasil Quem quiser vir da região Dá tempo, né? Depois que tem festa 0800, né? Isso, fala um pouquinho da programação Então, você que está aí do outro ladinho Que está aqui próximo da nossa cidade Não deixe de vir Daqui a pouquinho temos, né? A inauguração Logo em seguida A gente tem banda ao vivo Dentro do estádio, né? 0800 E logo em seguida Às 18 horas Temos também Gleito Sofoneiro Às 8 horas Temos painel de controle Depois do painel de controle Temos também paredões Aqui para o jovem Para você que veio brincar conosco Então, não deixe de vir Venha participar conosco Porque só está começando Para que a gente possa Se divertir e brincar Nesse dia tão especial como hoje Com certeza Então, daqui a pouquinho Rapaziada Cerimônia de abertura, né? Vice-prefeita Daqui a pouquinho Jogo São Paulo e Palmeiras A senhora pode dizer um placar Estão torcendo para quem Ou está torcendo para o esporte? Estão torcendo pelo esporte Que vença o melhor Então, daqui a pouquinho, viu, galera? Obrigado, prefeito Obrigado, vice-prefeita Estamos aqui com a comitiva de vereadores Falar aqui com o nosso amigo Silveiro Bueno Vereadores representando aqui a Câmara, né? Eu creio que é sentimento de gratidão, né, vereador? Esse campo que era daquele jeito, né? Totalmente de terra, de pissarra Está desse jeito Rapaz Negócio de louco, viu? Como é que está o coração do vereador? O senhor mora, é, nascido aqui mesmo, a cidade? Então, eu creio que é um sentimento diferente, né? Boa tarde Como é que está aí o coração e expectativa Para esse grande jogo? E parabéns aí, mais uma vez Boa tarde Rapaz, eu estou muito feliz E eu creio que os nossos atletas aqui de Francisco Arim Os jogadores Estão muito felizes Porque é uma conquista de muito tempo Que a gente buscava por isso E a gente só quer agradecer Nós vereadores e toda a população de Francisco Arim A prefeita Eugênia E o nosso deputado Flávio Nogueira Flávio Nogueira Júnior Por dar essa grande obra para nós Esse grande prazer Eu creio que isso aqui vai ser bem-vindo para os nossos atletas É bom para a criança É bom para os adultos É bom para todo mundo Com certeza E aqui que eu estava falando para a prefeita Não é só da cidade É da região toda Porque é um bonito estádio, né? Eu creio que vai receber muitos jogos Vai trazer renda Vai trazer, enfim Só benefício, né? Então é só alegria Expectativa desse grande jogo E aí para a posteridade Está recebendo grandes jogos, né? Com certeza Não só para a nossa região Se precisar Eu creio que aqui está de portas abertas, né? Para todos As cidades vizinhas Que queira Tipo assim Ter um jogo para receber Que não tiver um estádio A altura Aqui a gente está pronto para receber Está aberta Com certeza Então está aí o vereador Silveiro Bueno E aqui os demais vereadores aqui da Câmara Alguns, né? Então abraçar todo mundo Parabéns aí Pela essa conquista, né? Com certeza vai ficar na história E eu também fico feliz Porque eu já brinquei aqui Quando era criança Eu tenho alguns familiares aqui na cidade Brincava aqui quando era Pissar E vê o estádio assim A gente fica emocionado, né? Eu creio que é o sentimento de emoção, né? Com certeza Aqui eu vejo Virou notícia, né? Com certeza Esse estádio Ficou meio que Demorou um pouco a obra Porque sempre é assim mesmo, né? Mas graças a Deus Chegou ao fim E hoje é o grande dia Da nossa inauguração Tem jogo Depois tem festa E vamos curtir Até amanhã ser o dia Beleza Bora que bora Filma aí Aria Os demais vereadores aí Agradecer a todos, viu? Seja um ano de trabalho De sucesso, conquista E vamos para cima Viu Silveiro? Tamo junto, viu? Abraço, viu? Abraço a todos da Câmara Municipal de Vereadores Seja bem-vindo à nossa cidade Amém E estamos para o Brasil todo E para o Brasil todo Estamos ao vivo Bora que bora Bora que bora Dale Kidari Valeu, irmão Sucesso, hein? Fez muito gol Era centravante Centravante vive de gol, né? O centroavante vive de gol Eu era centravante do Guarani Fiz muitos gols aqui Como é que sou naquele tempo Vi aquele estádio E hoje está vendo essa fama aí? Qual o sentimento? Para mim é um grande prazer Estar participando da inauguração Do estádio Romperera Eu que comecei como criança Jogando bola aqui No Poeirão E hoje está vendo Esse gramado tão lindo Já sou uma pessoa de idade Sou vereador da cidade Participei de vários projetos Para melhoria desse estádio Até que hoje chegou a conclusão E estamos inaugurando ele Só sucesso e alegria Só sucesso e alegria Sucesso, estamos juntos, irmão Parabéns mais uma vez É isso aí É Prefeitura Municipal De Francisco Ares Prefeito Eugênia Nunes Vice-prefeita Ana Nery Você está vendo aí A torcida chegando Uma linda festa, viu? Uma festa para ficar Na história de Francisco Ares Como eu estou falando Não só de Francisco Ares Como a região toda Um bonito estádio Para receber jogos É Prefeitura Municipal De Francisco Ares Prefeito Eugênia Vice-Ana Nery É isso aí Está oficialmente reinaugurado Parabéns Prefeitura de Francisco Ares A gente fica emocionado, viu? Chega A gente que brincou Nesse estádio aqui Daquele tempo Daquele jeito Vê assim É emocionante, né? Então está aí E agora Vamos agora Para o campo E daqui a pouco tem jogo Beleza, rapaziada? É isso aí, galera É emoção, a flor da pele Vai curtindo Vai compartilhando Vai se inscrevendo no canal Quero dizer para vocês Não para por aqui Estamos ali No carro Na assistência É a nossa Ziva em Brasília Que traz resultado positivo Para carro Para vocês Então mais um carro Está sendo hoje Dado para a Secretaria De assistência social Muito obrigada Por vocês Fazer parte Nesse som Muito obrigada Por vocês Combinarem Nessas duas Coisas O que a gente Mais faz É buscar O desenvolvimento Da nossa cidade Então através Do trabalho É que se caem Todos os benefícios Da nossa cidade E é um projeto dele Estou hoje realizando Estou realizando Estou realizando Estou sentindo Que está no certo Está comemorando A gente não pode Bota a raça Que eu estou gostando Eu queria agradecer A todos Que trabalharam aqui Desde o começo Foi O trabalho alto Mas hoje Nós somos a gestão Que está entregando O Estado Municipal Gramado Reformado Em três anos A partir de agora A gente tem uma praça Linda, maravilhosa Para fazer o Campeonato Municipal E eu estou aqui Para anunciar para vocês E esse ano O Campeonato Municipal Vem com tudo E com a premiação Ré que nunca foi dada Isso É graças a Eugênia Júnior E a Ana Ané Muito obrigado E também ao nosso deputado Lácio Jogueira Júnior Que prometeu e cumpriu Muito obrigado Eita a sala de palmas Aqui para este time Forte Viu Foi anunciado O secretário Paulinho Secretário de Esporte É emocionado aí Neto do Pereira Do Grande Pereirão O nome que leva O nome do estádio É uma flor da pele Galera A gente quer ir daqui Da região Com certeza Para ficar na história Não só de Francisco Como eu tenho falado Desde Das primeiras matérias É para a região toda Você está vendo Em mais aí Da galera Completamente lotado O Pereirão Os quatro Grande reinauguração Do estádio Pereirão E Rola a bola Mexe na bola Está valendo Palmeiras e São Paulo São Paulo e Palmeiras Levantamento do outro lado Para John John Lá vem trocando Passos O Palmeiras Pode bater para o gol Chegou batendo Aquela bicuda O Pingó Soltou-lhe a bicuda Por cima do gol O Pingó Você vai ver no replay Porque aqui você não perde Absolutamente nada O Pingó recebeu De bico Para fora Agora trocou Lá vem Paulinho Vem para cima Da marcação O Paulinho Bateu cruzado Tom Faz a defesa O goleirão Torta ele no detalhe É um show de imagens Da nova TV Floriana Olha o São Paulo Chegando batida de longe Lá vem Cauê Lá vem Palmeiras A bola não para É em Tiriço Que nem cantiga de grilo Levantamento O José An Ficou com ela É dele Lá vem levantamento De cabeça Passou por todo mundo Não chega Zero a zero Nada de gol Nada de gol Zero a zero Você está vendo Você está vendo aí O replay A batida Quase quase Abra o placar E o time do Palmeiras E depois na bola Não chegou o zagueirão Gabriel Dá o tapa no Pingó Será se chega o Pingó Voltou para correr Não tem impedimento Bateu para o gol Chegou batendo para fora O goleirão José An Não sei se tocou na bola Ele fica aí Se lamentando Chegou batendo Cruzado Pingó Pegou na bola O José An Defesaço do goleirão É correria do Palmeiras Lá vem John John Tocou para o Ícaro Pode bater para o gol Tira ali a zaga Vem batida Dá para fora Você não perde absolutamente nada Levantamento de cabeça Cássio toca para Adriano Adriano clareou Levantou No segundo Pau de cabeça Toc Vai vir levantamento Ele pisa na bola Toca para Cauê Cauê tem liberdade Bateu para o gol José An No meio do gol Ele paga geral Está aí no detalhe para você O goleirão José An Lá vem John John Tem liberdade Está sozinho Levantou no meio A bola vai sobrando Olha o gol José An De cabeça Tira Em cima da linha Ainda Palmeiras Quem é que chega Vem batida Bateu mal demais Bateu mal demais Você vai ver comigo no replay Pissarra lubrificantes Extintores A sua melhor troca de óleo Filtros mecânica Em geral É Pissarra lubrificantes Extintores Olha o John 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 tocou no meio Furou o Ícolo A bola sobrou no pingói O José An Faz uma defesaça De novo Em cima da linha Tira o Adriano É um show de imagens E aí bateu mal na bola Ali de novo O jogador do Palmeiras O 22 Vai vir levantamento Olha o São Paulo chegando Batida Facilitou o corte Vem batida de longe Tó Ficou com ela É dele E fim De papo No primeiro tempo Zero para o Palmeiras Zero para o São Paulo São Paulo voltou melhor pro jogo Voltou melhor pro segundo tempo Lá vem Ricardo Tocou no meio Diego bateu pro gol Gol Diego Gol Um golaço Um Tapa de qualidade No ângulo Indefensável Pro goleirão Tó Diego Camisa 14 Você vai ver comigo No replay Ele clareou Bateu Matou o goleirão Bateu no zagueiro do Palmeiras Olha de novo aí A batida Bateu no Vitinha E o Tó Não tinha o que fazer Golaço Do São Paulo Rapaz E eu tô aqui na Eu tô aqui no meio do povo né Porque você não tá me vendo Porque a galera tá na frente Eu tô aqui com o monitor Que tem gente aqui do lado Vendo o replay né Qualidade né papai Qualidade né pai Com certeza Ah viu a transmissão dessa aqui em Francisco Ares Não A primeira vez aqui em Francisco Ares Inédito viu Tá Demais Tô com parabéns aqui em Francisco Ares Por estar presente aqui com vocês Qualidade Vem o Municipal aí Vamos tá por aí também no Municipal É qualidade meu parceiro Lá vem São Paulo Lá vem Diego Tem liberdade Bateu pro gol de novo Cruzado Pra fora Rapaz Rapaz O São Paulo acordou Diego Soltou a mamona De novo hein Diego Soltou a mamona De novo Olha só Ele caprichou Engatilhou Bateu Quase Paulinho O secretário de esporte Faz o segundo gol Edmilson Edmilson sai jogando a bola Convite em levantamento No segundo pau A bola é boa Tá na cara do gol Pode vir batida No meio Forçou Furou Bateu Tira a zaga A bola vai sobrando Corta a zaga do São Paulo Lá vem Diego Esticada bonita Olha o São Paulo Lá vem Suel Tocou na cara do gol Olha o segundo gol Do São Paulo Botou pro goleiro Deixou o goleiro no chão Vem levantamento Bateu travado Levantou Bateu Gol É dele Paulinho Camisa 10 O Camisa 10 É faixa o secretário de esporte Ele disse que ia fazer o gol Ele disse que ia fazer Cumprir a promessa Paulinho Camisa 10 Tá lá no fundo do barbante A jogada começou com o Diego Diego entregou para Suel Suel Tocou no meio E vem batida no meio Deixou o goleirão Tó no chão E sobrou lá para o Paulinho Só empurrar Para o fundo do barbante Abraça a prefeitura De Francisco Ares Meu parceiro Obrigado Olha a batida do Palmeiras Gol Gol Calê Camisa 7 Deu espaço Ele bateu para o gol Calê Camisa 7 Você vai conferir de novo no replay Olha só Ninguém chegou Ele bateu no cantinho Por todos os ângulos Calê Rapaz está em família O Paulinho o secretário Fez o gol O Calê é filho da prefeita Fez o gol também Então está em casa Vitim levantamento No segundo pau Sobrou o goleiro A bola vai sobrando É escanteio E é pênalti Pênalti para o Palmeiras Quem sabe o gol do empate do Palmeiras É jogo amistoso galera É jogo amistoso É resenha É amizade É jogo entre amigos Autorizado o Genival Bateu Gol Genival Empata a parada Genival para o Verdão Está tudo igual Genival Camisa 3 Deixa tudo igual De penalidade máxima Com bastante categoria Ele bateu no campo Goleiro foi para o outro Não saiu na foto O goleirão Com qualidade E termina E termina O amistoso da paz Alegria Dois para o Palmeiras Zero para Ou melhor Dois para o Palmeiras Dois para o São Paulo Tudo igual Rapaziada Tudo igual Você está vendo na tela aí A torcida Em Prefeitura de Francisco 2 2 2 2 3